Abertura 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 Aالم Abertura 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 em pleasing no sonte um um 4 depois nos nós 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 rouge de cl R médical, nós temos um centro médical de RACA que é um partenário de isso, que serve clientele. Nós temos um de uma estrutura, como l'hôpital Bonsamarite, na Basin Bleu, por exemplo, no Nord-Oeste, nós temos um de uma zona de Nord-Oeste, nós temos um centro de um centro de saúde que serve para servir clientele que servem na Basin Bleu, por exemplo, se nós temos um para ir na Tibonite, nós temos um de um hospital Notre-Dame que é um partenário de isso, então l'hôpital Notre-Dame ali, menm sel, li nan 4 departement, li Latibonite, li nan l'Oeste, li nan Sud, e puis li nan Nord. Então, se nós temos um de um partenário que nós temos um de um mundo, por exemplo, nós temos um de um hospital Alma Mater, Alma Mater, pardon, então, se nós temos um de um partenário que servem a população. E puis, nós temos um de um de um partenário, nós temos um de um hospital Sacré-Cœur, nós temos de um Europe, Notre-Dame, nós temos um União Medico, e, para eu citar isso, nós temos um de um de um de um de na lot menu, par exemplo, nós temos um de um Hospital Mas por isso que eles estão aqui, é que eles estão aqui para colocar em Porto Preto. Que é o problema? Eu não estou aqui no dia, mas não sou eu. Mas não esquece que Porto Preto não tem uma boa para lá. Então, é isso que é o problema. Então, aqui para nós, nós vamos deixar o serviço, é isso que nós vamos fazer. E é o que é interessante, cada dia mais mais, a lista vai crescer. Porque eu não falo de alma mater, mas alma mater, é isso que eu tenho. É isso que eu tenho a dúvida. Nós temos de todos os espaços, por exemplo, nós temos de palaclês, Então, de novo estrutura, nós ganhamos, por exemplo, o Hospital Pofilaxi. Então, o Hospital, o Hospital, o complexo medical Pofilaxi. Eles apresentam a porta de pé e eles apresentam a Tibone, bem que o serviço é provisório, mas são o rezo administrativo, que nós pensamos que nós não pensamos que o serviço é disponível, porque nós temos um bom serviço, nós temos que comprena. Então, isso vai ser um bom serviço a grande cada dia mais. Então, isso vai ser um bom serviço a cada dia. nós ganhamos de novo. Meme, nós ganhamos de novo vszy 80% de couverture Os wantzinhos abeosuren O mundo que assumiu a essa, o que o serviço é só 20% do que o serviço a pagar. Quem sabe dizer que 80% ou 20%? E isso não tem que falar de Yomiko. Não tem que falar de questão. Quem sabe dizer? O mundo que está a pagar a lhebital capaz de depender 1,000 dólares a sua pré para pagar 800 dólares ou 1,000 dólares. E isso não tem que pagar apenas 200 dólares. E isso não tem que falar de 80% ou 20%. Então, o que é isso? O que é que é o meu tempo? Todo mundo que está a pagar R$111,000. Em nomear su total, 15% de valor, o que ele não curtiu, vamos para pagar R$111,000 dólares. Não tem que falar deutralidade para orar R$113,000 dólares. Agora, aqui temos a questão, o aspecto importante que o Estado pode permanecer para isso. Porque este problema onde deixe a somente que aqui alguns��서 E isso é talvez o que nós temos que fazer, porque quando você aparece com uma companhia de assurances, você diz que as sociedades haitianas ou as sociedades portas de pesquisa não são parte da cultura. Eu pensei que tudo isso é que nós estamos estimando que nós fazemos uma exploração de todo o hospital. É isso que nós temos que já admitir para que nós estamos capaz de receber. É isso que nós temos que fazer, porque é um exercício que é interessante, porque é através de essa estrutura médica que nós temos que desenvolver a questão de assurances. Porque nós temos que desenvolver com a companhia de assurances. Porque nós temos que desenvolver com a realidade, a adaptação, como isso é possível? Como isso é possível? É possível, é possível, na medida que nós vamos produzir, nós vamos fazer um serviço que nós precisamos vender. Então, nós precisamos fazer um acompanyamento para vender. Porque sem a estrutura médica, não existe a assurances. Então, nós temos que fazer um sistema de assurances para permitir que a assurances desenvolver. Então, exercícios são fáceis, mas são exercícios interessantes. Então, nós temos que entender, para melhorar o problema, porque nós estamos entendendo, até que nós vamos estudar. Mas nós temos que entender que eles desenvolver com a assurances, mas nós temos que entender, nós temos que entender. E nós temos que entender, para melhorar o tempo, vamos cumprir com a possibilidade, por exemplo, nós temos que entender. Então, nós temos que fazer isso, a la chanje dône yo, mou e ve non souktu medikal partner kapay sen mal vizite yo, probleme bagay ke yo apresi se le fet ke goun delegasyon ki genye ou responsab a sa ki vin vizite yo, mou chevote apresi sa de manye exaordine, parce que yo di yo genye plize ane nan asuransi pou pou fe expiensa a kote ou responsab a asuransi pa se vizite yo l'autre bagay ki fondamental se notre disponibilite pou le partner disponibilite avle di ki sa nou, nou, yo kajen nou tout lè e se si, mèm jen pou asurè a kajen nou tout lè konsa tou partner la li kajen nou tout lè donc la disponibilite du personel e se si, disponibilite personel la se pa selman nan nivou, ou employe, kou apre lèk, pakabon, reposni, labdou, mapay nan nou zot moun disponibil a tout lè madame mwen tolèremant pi nan sansa, mwen repoun mesaj tout lè pa kon soukompren tout lè, pafwa nan mèm nan lè lè indign eskou kompren donc sa vizite nou disponim tout an pou n'dakadou pou kèsyon asurèns lan pa selman pou asurè ou mè osi pou lè pou lè partenèr donc sa vizite exersis la nipon exersis fasil passe ke an pil fwa pou yala nan mod operatoi la gen ti difikilte mwen pralrive la pi devan gen ti difikilte passe ke lè souktsu medikal yon an populasyon mèm populasyon ki pa metrize bagay la donc sa vizite oukmen yon an kose ya la parfwa yon fè de yon fè de ekar ki pa to administratif mwen pa kon se kompren mwen pa lèk suikon detay an di pa ekzomp mwen kon det pou patenèr sa mwen pou kon paye mè lè fèt ke nou kon relasyon de patenèr ya det sa pa an fatalite donc oukaj mèm tout lè et cetera kwen an soureve non lè oube zèfè rekouvèman e bè wap mobilizè servis rekouvèman ou et cetera mè yon jiskan pe servis la yon pa di man yè pis yon asurè kriwe la kaili yon di asurè mwen pa paya sa servis mwen pa kon souko wè kon san fel mwen asurèk a pe fò mèm ke servis a pa disponib la kè yon pa tenèr me kekfwa mwen vi fachè mè lèm kon mwen kmenè moun yon nan bagay la mou oblijè kom si yon pa asurè sa avèk yon di yon non yon pa kon sa pou lè fèt mè koman lè fèt et cetera et cetera donc sa ve di yon gèn difficultè ladan men de fèt le posessis li interessant mwen zambèdoulan donc nan pa avansè ladan ni yo fi amèzi paske fòk nou menè moun tout moun sou teren asurè sa mou frè mwen don bagay lò rivez nò pey etranjè moun amè ou moun ki asurè depi parè yon prezantè kat la tout moun an vi tout personel medikal an vi potè lè nè mè pa kon sou konpren alò sè goun tè dan slakay pa nou kyo fel l'inverse donc nap gounmè avèk sa paske moun ki asurè a set un privilégiè dan lè systèm ya moun ki asurè a son privilégiè l'douye son vi al pi son vi al pil dweye donc sa vè di fòk nou menè moun yo nansan sa donc son vè i tabbatay pa liye donc son systèm ki te la i te goun yon i te fonksyonè et cetera donc fòk nou gounmè pou nou fè lò di asurèns an Haiti pou l'bagan yè a anvè a asurèns os Etasunis asurèns Kanada asurèns la France et cetera nèpote gran peyi nan moun lè donc se sa an ap gounmè pou lè mè dan goun aspek ki important ki yo ma profite de kèsyon pou moun touche li asurèns lan nan asurèns nou genye plizye nivò d'intervensyon nan moun d'operatwa la ok asurèns li di asurè a ou gen de opsyon et se asurèns ki ofri sa a kom posibilite ou pakèt asurèns souma chak pa ofri sa asurèns oufri asurè li ou de opsyon la pòmèr opsyon se ke le servis e an rezo donc ou ka ale la kè yon partenèr pou pren servis la wapjwen servis la dispone donc nou achete servis medikal la pou asurè a a travel rezo partenèr ke nou genye sou pa jwenye nan l'opital beraka sante medikal beraka la pointe wapjwenye nan n'epot l'ot kote ke nou site si yi pa nan odwesti nan nan si yi pa nan nan li nan atiboni et cetera nou relè sa an rezo nan langaj pa nou menten tou nou ofri asurè a posibilite or rezo donk sa ve di ou kalp nan servis lan or rezo menten ou depense kobla kounye sa se lò ale an rezo ou sem anrive se 20% pou l'on peye ok menten lò ale or rezo ebien ou peye kobla ou depense pou pote factio ban nou nou men nou fer rambousman mou chè l'argon boblem nan tet haïtien li longe factio a nou men et pou fer rambousman nou l'ot men se konsa haïtien kompren nou malheureusement cela n'existe pa dan aucun sistem asurans a travel le mot sa pa existe konsa n'il par le posessus de rembousman nan tout kompren asurans a travel le monde c'est un long posessus so posessus e long pa liye se l'assurance e finance mou foun kon kounkou sou bay sa mou pal bal sou kesyon sa tout aler l'assurance e finance do sa ve di lò pa lò nan domen assurans ou nan domen financier pur mon frère do an di par exemple ou mèmou rele jèbson peti ou pote yon dosye rembousman jodi an men lò rive avek dosye sa genyen 600 dosye ki te gen ta avan pola pola fe 501 mèmou mèmou ka rembousè sa demè si dèvè mèmou ka fè rembousè demè si dèvè alos ki tretman fet de manè graduel le plus ansyen jsk as kou rive et set mèmou moun sa ki pote dosye sa la pa tan semèn pòchen pou rele l'vin pou rembousman mèl pa konè ki kantite dosye te gen tan la avan pa la kou ya le fèt ke goun tan ka passe poukò gen rembousè sa yon semèn apre de semèn apre un mois apre 3 mois apre pas se ke délè de rembousè nan kompanye as yon pas tan kon fixe vou li es so kompren si nan pa tante jwè sou sa tou piske na pi nove pou nou baytet nou objekse piske juska la poe du kontre kompanye as kom son non lindik se kompanye ki fè rembousè pi rapide mwen nan se ki sali tan mwen tan sa pral depan tan de rembousè tan de rembousè pa fà lindik mwen rembousè ya li entre 30 e plus gen dosye nou tre trente moi trente jou gen dosye nou tre trente jous gen dosye nou tre trente jous gen dosye tre trente jous gen dosye pon six mwen pou tre trente gen dosye pon un nan pou tre trente fòm dou sa se sa la realite koun yara gen plus de facteur ki rentre an lindik kont parmi facteur sa yo gen statu dosye statu dosye avè di sa alou fòm tou di malheureusement le sektèr ouye le domen asurans se domen ki genere ampil fòd atave le mond antye malheureusement pou nou di sa donk cela souzantan ke ou menm kom institisyon finansiyon pa ka fe tretman sa nan tet show pon bon detay antye gond dosye kvin devan li dim paracetamol la se mil goud epi mjennon paracetamol nan lot dosye k senk mil goud mbak katete sa nan pete koui gond yon yon dis la kwen do kapitalize sou li pou ki sa ek sa osi laj ou kon sa kbiza pafwa yo soti mèm kote biza man ok pafwa yo nan mèm famasi donk sa se poun bagay kou ka pren la ou pete koui avèk li mende on certain tan mgon dosye kote faktur ki sou dosye a 300 e kelke mil goud pou akouchman kwen al di moun panse moun dosye mkan jist le voun bon maten moun chèk 300 mil goud moun voyale sa li man don tan pou ankete pou chache detay et cetera pou fè tret moun chak jol abrile pou lmande ki lè a fè abousman pou li bon sou kompren et se moun sa tou pral kri skandal ki bal monte sou rezo sosyal ki dou vol ou passe si ou passe la sa passe y et cetera an fonksyon de realite sa ke petet li ba metrize depose dosye abousman se lè kompren pre labri lò pou rese w abousman li konè sa ase normal sa fe pati de nom yo nan kesyon asurans eskou konpren de sa renite le fè point sou sa passe se telman important mètenan ekoute bi depi ou nan passe ke sa konen servis a disponib de jan lakay partenere yo konpren le servis e disponib lakay patenere mèkou nan si kon fos majet ki fe ke se de yor pou al kon servis lan fò gen passe pou tante dosye a treté pou le kompren an prè lè lè mèm li defini klèrman avèk tout mè biensur mè yon konen sa mè de zèm opsyon de pò chwaz se se jis sa pagon dure i pagon ou pa ka met ton presizyon fix sou li passe ke telman gen rezon kafè ou pa ka le mè fè sa 15 octobre mè lèm rive prosessis la pa abouti 15 octobre lèm rive 30 octobre pa pè mè mè rive nan lot niv 20 25 25 mè assurè pa kon sa se sa fè nou angaje nou demanche pou fè ke nou ansenye moun ou pè kon sa ou de kon passe ke pafou ou ta de skandal la se pou detay passe kè ekoutè bien prèmere garanti ki assurè a dwe gen depi mi gen dosye sa nan kompahi ke mwen te assurè la dan nan prèmere garanti ke dwe gen se se kil se sa ou besyon kil dive je pasyante osi semple ke sa donc pa gen ni jou se pa ni jou se pa ni fè skandal kapa y fè institisyon fè de kesman non tan kè y fè dosye a absurè pou li normalman jusk as institisyon prè pou ke li fè de kesman pa gen deba sou sa sa abitua avèk li pou akseptel kom normal pas sa fè pati de edukasyon ki moun yo besyon kon en abitua avèk li abitua avèk sistem nan koman fonksyone tout sistem moun rentre la dan pou jan li fonksyone aussi semple sa pas sa kè kon realite jodiyan sistem as yon sa ki nan apren la dan moun chè rame ekote me fò nou dakor kè nou pat kon el fò nou dakor sa koun ya sou rentre la dan se pren tan pou apren de sistem nan se pa fè jou refeskan dal etc se pren tan pou apren de sistem nan pas yon realite jou la pa pran jan yen wèn fè zè wèn pale sou facebook sa pa pran jan au kontè se pren tan pou apren de sistem nan wèl donk nan mouman la koman ka dekri sa par apropo avèk situasyon sosyo politik peyi ap konen jounen joun 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 esk koun santi se an koun pa yi avansè ou bien ki entand repi ki a fè koman ka dekri nou par apropo avèk kontekst global ki nan joun 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 mbansè son bel kesyon e joun di an fò kon institisyon ta audacie an pil ou ta di entreprezo a biy machet mbansè so popren passe ke nou non kontekst la ki fe ke alor nou non kontekst si pa piti mbansè kon nou non kontekst si pa piti nou non kontekst sosyo politik ou sosyo ekonomik ki tre grav makone si nou suive emil se ven denyè mwen tan demisyon nan emisyon kantite institisyon kantite entreprise ki feme nan siste nan mbansè son ba ite chaje kantite entreprise ki feme nan moment kriza la e gen sa menm sou way ou existe la men ki nan situasyon tre difisil to sa ve di mbansè nou 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 bagay la pa piti et se sa ki tem profite de kesyon sa pou di sa se sa ke populasyon beson konser gyon se de moun kom sim tak adou ou ta pe fo ta pose tete ou kesyon man de siste nan lot planet kia ve pas se ke kekfoy yon pa kompren bon por ekzamp bon man le di man nan kesyon lade jodi a mpagan ken maj de manev si on asyre gyon rembousman 50 mil goud pou mpagan loun sel kou jodi a la nan konten sa mpagan ken maj de manev pou mp peye on asyre ou rembousman 50 mil pou mpagan sel mpagan mpagan quem mais de manoeuvre vai ser 50 mil gout? Você sabe, de forma de manoeuvre, a manoeuvre vai reduzir, a crise vai reduzir, a manoeuvre vai reduzir, então todos vão se sofrer. Mesmo, você, 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 por exemplo, qualquer coisa que a gente pode ser 20 mil goutes, você pode ser 20 mil goutes, você pode ser 5 mil goutes, você pode ser 15 mil goutes, você pode ser 25 mil goutes, Você imagine, você pode falar com um responsável operativo, você, 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 você faz transaccion na banca, a gente que achou mais um gasto, é 300 mil goutes, você é responsável operativo. Você pode fazer transaccion há vários milhões de goutes novos, depois a banca, a gente que achou mais um gasto, é 300 mil goutes. Nós somos uma crise, mas, mas, nós estamos aqui, ao fato de você não ter em contato direc, na população, há mais detalhes que estão em contato, é como se nós não teríamos noito, como se não teríamos problemas, etc., etc. Então, isso é como isso. Nós, nós não existamos, nós não prometemos, mas certamente a crise tem consequência. Nós não subimos consequência a crise. Porque não é um domínio financeiro. Não é um domínio financeiro que não é uma liquidez ou não é operacional 100%. Mas nós compremos? Porque no domínio financeiro, cada dia você precisa de um agente. Cada dia. Então, não é um domínio financeiro que não é operacional 100%. Então, nós temos uma capacidade para nós atendermos, porque nós falamos sobre o serviço de proximidade que faz nós. Est-ce que Jônia Jônia Alain, Aça, Kadi, lhe couvrir todo o departamento Nord-Ouest? Sim. Aça, presente 11 comunes de departamento de Nord-Ouest. Sa, vedei, que é isso? Porque nós assuramos que há 11 comunes de Nord-Ouest. Sa, vedei, que há 11 comunes de Nord-Ouest? Comunes que há 11 comunes de departamento de Nord-Ouest. Sim. Bom, a vida lá dentro ou bem 2 comunes de Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-Sôte-S Não, 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 não Se por um ptibarei piti sa ye. Então, sa ve di nou ka frapele sova. Mou nou di sa e na pe di l'Bienfos, e t'une realite. A sa, genyen pigo rezo partner sou território nacional la ka bayar chire li o servis. Donc, jodian, sou a vive nan Nord-West, ou gen pizye chwa, ou gen pizye possibilite, ou gen pizye opportunite, alou gen pizye possibilite pou jone servis. Sou pa real beraka, ou ka ale nan profilaxi, sou pa lan nan profilaxi, ou ka ale nan, 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 bon samaritain, et cetera, et cetera. Donc, jodian chwa. A sa, ofri, chwa a assurer li o. C'est une realite. Sa, c'est un gros po, parce c'est pi go problem mou yon gen e nan servis la. Pi go problem assuris a, c'est le servis. Le servis doit etre disponible. Nou consens de sa, e nou, nou fèl. E nap travaj soli, chak jou pi pizpulvinu, un realite reel. Se nou te nan emisson, li ptribinu, e ki question pa se daptonne pi plus, si a si ge yo tap pali? Ki kese mpensei ki ta, yo tap pose? Ta ka ptounen pi sa, pi fi, pi, 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 pi souvan. Eee, ki kote, kese mpensei ki kote, e, 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 se yo be zon servis la, pri alpuali? Non, e, a, e, a si ge yo. Ou, e, biensur. Yo, yo, nasans rezo a. Yo, yo be zon kone, exatema, ki kote partener yo yo e? Anbe, e fonti ge toune su yo. E, pa se se baga ke mou yo plus be zon kone. Anbe, fali nou de sa. Ya, biensur. Non, msouti nou get antre a pali sou sa. Deja, mwen site stoutu medikal ki nan rezo a. Sinon, ke yo gen doa pa retni yon sel kou. Yo ap oblige tan de emisyon, pi yo retan de lanko. Pi yo konen diferan partener ke nou genye ki dispo de bi yo. Mdi sou nord-west la, nou gen plize. E nap kontinue genye. Fale, sa ki genye kom realite. A chak fwa ke vo lume asurye a ap augmenter nan zon nan, yo ap identifiye nan zon sa de stoutu medikal ki yo frekente. E yo bon orientasyon an. A yo dim nan tel komine, men ki l'hôpital moun yo plus ale. Alokon, le yo di l'hôpital. Mem si yon centre de santé, moun nan di l'hôpital. Mem si yon klinik, di l'hôpital. Donc, depi yo asurye a orienter nou la, nou men nou kontakte, patener la, nou chita avek li, nou diskita avek li, epi baton chokola. Mou pokon. Donk, se patikuliyaman enteresan, nou fe, nou bel etal la, jimou re, e sek de asurye ans, santé ase, podjou fwa, pou asa vre. Enfant si palen nou de lote, et podjou yo. Par exemple, si nan palen de asurye ans, se vi, moun chè son podjou ekstraordinèr ke a ici yon besou konè. Non, yon besou konè, yon besou konè, palen nou de sa, servis ar sa, genye aktualman la ki disponib. Ok, nou gen asurye ans vi. Asurye ans vi yo. Donk, an ale. Fon fonsi etale sou sa, asurye ans. Ki sa asurye ans vi aye? Parfet. Asurye ans vi, se yon podjou ke n besou fèr promosyon pou li, nan kesyon asurye ans en dan populasyon. Fak, se type asurye ans ki kombat pouvreté. Kom por exemple, ou pa ka per de fami, ou an nik moun re, pi fami nou tombe nan mise. Sa n'existe pa en 21.5 moun frè. Pan se sou konpren? Kam se w an nik moun re, pas se se w an tap ravita aye pou pou se fami lan. E pi w an nik moun re, pi fami lan tombe nan mis. Nan, nan ki sans av sa asurye kesyon sa? Yes, pratikman men ki saliye. Son plan asurye ans ka ou pran, ki di ok, mwen vle garanti yon heritaj pou fami mwen apre la moun. Ok? Donk, sa ve di ki sa? Ou kon kapital ki disponim pou ke apre la moun fami lan depresse l'ajan sa pou premetre asurye ans. Nan lot peyo, moun chè, ou kon sa kouy entresan, nan lot peyo, moun yon plus an vi, moun moun ri pou la jans asurye ans sa. Telman kom si moun yon habituya vek sa, moun ami. Ou pa ka moun ri pou pa kite la jans asurye ans sa. Bou gen peyo, men mi ap bli yo non tan rekord nan fami lan, pasko ou pa kite la, ou pa feyre sa tou. Mwen? Gen de peyo, ou pa ka vive as uni pou pa gen asurye ans sa, moun kon pen. Ou kom si pou per de fami, pou pa gen asurye ans sa, pou agar asurye ans vi, nan, ou pa panri sa tou. Kè sou kon pren? Sa ve di, moun konen, malyeusement, li telman kom si moun ta ka dou, mou pa bezne souleve ya pou sa, malyeusement, nan sans ke, gen kote moun yo, telman kom si moun ta ka dou, passionne de la jans asurye ans sa, moun touye moun pou kom sa. Ok, moun. Moun force moun pou kom sa. Moun kompren sa, men fons, e di nou akompanimman a sa, a ki salye nan kasa. Akompanimman nan sa, a ki salye, se kou pon plen asurye ans. Ki gen pliye nivou. Gen pliye nivou, bien su. Ou ken kombyen, a ki nivou moun ka? Kombyen nivou, oui. Nivou ki pipiti ya, e 250 mil gout. On plen asurye ans vi, nan asa, 250 mil gout. Pi pipiti ya. Alô, sa mwen zi, 250 mil gout, se sa, moun nan kap jwen. Moun ap re se voa, le kala mwa. Le kala mwa. Ya, pipiti la. Donc, ou mwen wap gen, 2 pipiti plan, ki koute kombyen? Un pipiti plan, mwen, 1150 gout. 1150 gout, le mwa? Ya. Et puis, nan mouman de se, a wap genyen, 250 mil gout, ki vin, nan moun. Nan moun. Mais, et, devils nan yon konet, devils, a pasi de ki l'aj, moun nan kapab re entre, la dan, si pa gon limite. a tout aj. Juska, nan sa, juska 70 an, pou asurans vi ya. Ou karante la dan, a pasi de, un an. Parce que, ki sak gen, nan asurans vi ya, ket de nivou. Kesa kre le asurans vi, permanent, et puis gen asurans vi, temporer. Ok. Par exemple, asurans vi, temporer la, ou kar prel pou ons, dure. Mou prel pou 10 an, mou prel pou 20 an, mou prel pou 30 an. Ok. Sa se asurans vi, temporer. Ou konne ki sa ave di, ou el ou prel asurans vi, temporer la, kit ou, kom, am da di sa, let, le che as la rive, men si ou pa mouri, ou ka de klase la jan sa. Ok. Sa ave di, ordinerman, ti moun yo, kwen nan sa an pil, jen yo, sirtou, yo kwen nan sa an pil, parce que, kom sa, il ka permette ki yo, regle kesyon mariaj, ou regle kesyon kapital, pou yo kon, fe business sa yo, et cetera, et cetera. Esso kompanne sa mouri do la, pi achete machin yo, et cetera, et cetera, dok kapital sa, yo interese avele. A poen, se ti moun jen yo, sirtou, ki rentre nan tip asurans vi, temporer la. Non, kant a adit yo, dok moun sa yo, yo gen obligasyon, pou yo pren asurans vi, pe man nan, jave di, dok, ou pren odese. Esso kompanne. A parti de, kilaj? A parti de, 45, jusqu'a 70. Ok. Ok? Juska 70. Juska 70. an moun ki, 70 nou pa pren chayi sa. Plus ke 70 nou pa pren chayi sa. Alor, 71 nou pa pren. Non. Fou gen minimum, alor, fou gen pou pou plis, maximum, 70. Dok, e, plus de 70 nou. 70. M genye, m genye, m genye 69 an, nou bien, m bien vini. Bien vini. Asurans la pe fiksif, kombye ta apre inscription? 45 jour. 45 jour. Dok, moun inskri jo di a, pou, alor, fonsi explike nou modalite de description. Kèm, moun inskri jo di a, ebe nou konté, de 29 jusqu'à 45 jour. Metnan, sou moun ri 45 jour, a minuit, pou a proseuwa kapita la, tet kale. Non, esi ou moun ri. Avant 45 jour, ou pa gen do a moun ri, avant 45 jour. Non, yon pa fè, esi moun afè jou an amog, bon, pou yon ve 45 la. Non, sa va, se jou moun ri, se jou moun ri, a men, lor asire, ou pa gen do a kito moun ri, avant, periyot d'attente la, moun ami. Ou pa fè, kové met la. Ok. Esi ou moun ri. Donc, pa kito moun ri, avan periyot d'attente la. Donc, ou dwe moun ri, on jou, apre periyot d'attente la. Ou pa fè, kové. Esi ou moun ri. Ki paye, ki gom plan minimal la. 1,150 goud. 1,150 goud. I mou ri sou 46e jua, l'apre se va 250 goud. L'apre se va 250 goud. Certainement. L'apre se va 250 goud. Donc, la nou pa gen do. La nou pa gen do. Nou ta la pou plak pi gwo, tout pi gwo plan se 1,000,000 goud. Donc, yon si vwe, men pou men plan 1,000,000 goud. Sa nou jis rentre nan kisyon la, jan, nou bay moun nan, men, eske, finera e la, eske, ki, 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 asa e la fami. Donc, asa parti pou e not nan planifikasyon. Kon, 3e niveau, li di, se asa sel. Gen moun ki di, ou pa gen fami, ou bien, et cetera, et cetera, yon bay asa chaj la. Donc, on yon asa gen pou obligasyon, moun nan moun ri, et cetera. Ou pa ta imagine sa. Donc, son bay, parce ki, nan niveau pano, gen sa kre le, kisyon de konfiyans. Men yon nan bagay kou bezon konen, se ke, moun bay ge le testament moun, ou pa gen do a pou viole testament moun. La ve di sa, moun nan man do la zeli pou fe. Eske, ou konpren? Donc, sa, yo se de bagay kou bezon kler avek yon nan kisyon kulti. Gen moun kap gen reze, ou kap di yo, ok, ou kwe asa fe, sa, sa nou te mande avwe. Asa pa gen le chwa, se fel jon te mande la. Osi sep ke sa, se fel jon te mande la. Si a, sou di se la ajan pou yon bay fami yon, nan bay fami nan la ajan. Sou di pou asa participe de konseye avek la fami, nan participe. Sou di se asa sel ki pou pan chaj la, nan pan chaj la. Kler? Nou, moun ta me kone ki kalkul, ki fete, e pou nou da kou sou 250 mil gout la, par apoa avek machi ya? Nou, sa, se, on kalkil log se statistik, e pi se probabilite. ouet, ou bay nou ta palede yon mi kwa. Ouet, jous kote, bay sa waprote. Ta ve di, goun pa ket kalkil, e, ki fete nan kisyon statistik, nan kisyon probabilite, pou defini montan, ou ko dwe attribue, a kose sa, ou kwe? Men, nan, moun bezo konne, eske le repon avek, eske le moun nan gen 250 mil gout na, men eske, ou moun el kafe, an finirai, veritablema. Gen moun ki bavek 250 mil gout, mi foun finirai, moun chaj. Non, moun bezoen, non, sa se moun nan, nou kon kout sim tradisyon, se sa kwa ta palede yi sociologi, men te of diyer. Donc, kon yala an ou an li, le moun ga de tradisyon finirai, nan zon nan, et pi, ke pas se, moun yo, yo men, yo foun vey ki gen fanfa, yo kon reme gen yon ou de fanfa, yo kon reme, gen de bay mwayen, aisyen toujou, et pi, yachete dey, pou ti moun yo, do tradisyonelman, gen de bayen nou teni kont nan, eske, nou men, gen de paramet nou teni kont, pou nze, mwayenman, dok 250 mil gout la, ki se pi, ki se pi ba priya, ya, alo, moun yo, dwe kompwende ba, 250 mil gout, sa se denye, nivou a, ba vre? Oui, se denye nivou a, men pi ou nivou a, se kon belye? 1 million gout. 1 million gout, ou kafel juska 1 million gout, tou depan, men, mta y men koneske, gen mon kalkil ki fet o minima, e, ki sa, on moun? Certainman, oui, certainman, oui, selon kalkil yo, mon ami, nou a le pi ba, nou a le pi ba, kote nou gade de posibilite, koutou kafon enterman, antwe 100 a 150 mil gout, tou kafon fineraille, an nivou sa, ave di gen posibilite, selon chou a fanmi lan, gen posibilite pou goun 100 mil gout, ki rete pou fanmi lan. Kom si, on man man, par exemple, on per, on papa, le per de fanmi, il mounri, il te gen 250 mil gout, dispone pou fineraille la, moun chèk gen posibilite, si man man, ki gen piti, ti ou rete sou konti yo, pou ljere la, apre fineraille la, li ka fèr, nantet fineraille la, 150 mil gout, depi ki bon 100 mil gout la, pou permette ke yo kontinu rapitaille, apre, le départ. Alor, fineraille veye, tout bay kate, nan kon nan. Ou fèr so sak nan nivou, moun chèrani, ou pa oblige fèr ekse. E se la, oui, sa epotan, konsey la, akompayman, wè, akompayman li ale, jiske la, ou oblige fèr ekse, pou moun ki kite pitit, et cetera, donc depan son paket la, jan bay moun manje, bay moun bwe, et cetera, epi moun, epi gen pitit ki rete, demensi yo le, ou bezwa l'ekol, et cetera, ou pa? Men la, nou fass avèk konsityasyon, ki pa menm ja, avèk asyans, i, maladia, kote, asyans satéa, dok ki, poséduye, ou moun tri ki, bafak kon alè, jiske a, plizye mwa, dok la, ou moun ki moun, sou moun ki gen, kelke jou de val, dok, dekesman fète, sou kombetan. Dan l'immedia, depi posé sus la, anklanché, posé sus la ki salé, moun nan moun ri, pweme bagay lan, se re le kompanyan. Bénefisè ou bien par an, ou pweme bagay lan, se re le kompanyan. Epi re le kompanyan, yo dou men ki sa pou fè, mette dokumant ou prè, ale nan, 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 bak konè nan mèri, ou bien nan biyo kazèk la, fè ak dese atou depan de kote moun nan ye, epi vina avek sertifika, assurance koun nan te gen, vina avek dokum, yo dou ki dokumant pou pote, et cetera, epi vina, epi nou chita nou planifiye, ansam, dat finiray la, epi wala, c'est kom sa. Donc, si vabay ka parol përta. Non, bon, entè mou, moun chèri. Entè mou, entè mou, entè mou, entè mou, Moun ni ase de konser avek la fami, lem di de konser, sa kare ve fom nan te sou te fèl nan dat sa, epi pou rezo administratif, kompanyan di, es se nou pa ka fèl nan dat sa bito, donc nou, anjouen nou entè. Nou, entè, alò, le fè ke, lesa moun nan brel oublige nan mok? Ben, bien sûr, tout sa ou te ne konte tout kakuli sa ou. Donc, lò, pas de zan, bon bon exemple, on asyre ki moun ri, premier garanti, ou bien premier entèret ke kompanyan genye, se la visibilite nan finera e la. Mou pa kon sou kompren, pas se ke la, fok la regle kose marketing. Oui, pou montre se, mou pa kon prè. Sa ve di, si nan dat ke fò an milan, vle mette la pa gen moun ki dispone, pou patisipe direktman, wè sa me do lan, la ve di fò nou men nou entè, nou oblige entè nou pou nou, es se ke son jou aprè, ou bien deux jou aprè, pou nou men nou entè pou pa, pou nan ke sou planifikasyon, pou facilite ke, epi en kompanyan patisipe. Donc, mou pa se, mou pa konisipè di, kon rebondissement sou, es se patis, asyans e via. Non, mou pa telman genyen, rebondissement sou li, salman taran men, pou gen reclesman ki bay, epi plis, paske asyans via, mou kompren li ke, genyen, si moun ki kapapwal, de manyer. Oui, biensè, pa ren kapwal pou piti diyo. Pa ren kapwal, c'è la di, asyans via, i pa exateman, e base sou moun ki, gen yon lage. Su ou plan mo, non, non, alou mpense se trebyen, ou bon disman sa, e, 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 peti, panse ke, nan tek moun yo, antinèvan, se kesyon, se lan mo. Mou na yam pa pre asyans, api moun, api ki, nan, se lan moun, se lan sa evi, ni di bon, e, mwen tel pa pou la vin, non, a tim kou, se lan sa evi, nan asyans, alos ke, le sa, se lan sa syans, api, i pa, i pa asyrable. Mou na yam pa oblije, li pa oblije, ou ka gen, ou ka gen, ou ka gen, ou cha zi, pou la asyans, pou li sa moun, wakon a, ou ka gen, pa pa, ou pa, ou pa asyans, mwen gen, moun ka pa asyans, aletranje, pou fan mi, an haiti, moun, wakon se konwen, dok, sa ve di, moun an oblije, pati pou e nand, dok, sa gen, diferent, an souscripten, e asyans, moun an souscripten, li pa, souscripten, ka an mèm tan, asyre, men, pa oblije, i ka on lot moun, sa ve di souscripten, ka diferent, de l'asyre, moun an, sa ve di, yon pitit, ki, pou asyans, pou maman, pitit, la, se souscripten, et pi, maman, se, asyre, asyre, an mèm tan, i gen, doa, tou, se maman, deside, tou vin, pou asyans, dok, i pe asyans, an di, yon plan asyans, ou di, bon, sak, sak, antre moun ak papa, sak moun e anvan, yon a set posibilite, ou e, bien sur, plan sa, le, le, yon sistem a donen, tok, sa ve di, ou pon asyans, ou gen maman, ou gen papa, e be, ou pon plan, ki, di, moun ki, pati avan, ok, ou konpren, la, e di, nepot moun ki, ale avan, donk, ou, yo ka vini, et pi, le sa, son, ok? bon, nou, 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 nan sityasyon, ke nou, yon, nan, pe, yon, konen, ki, di, donk, sa ve di, nou tak a do, an tem da, atate, an tem da, atate, atate, nou pa konble, nan, sa, parce ke, sa, pou moun et avèk, ou, stratejikman, nou plus koncentre, nou, pou le mouman, sou asyans, sante, ya, parce ke, ou konpren, men, kom si, nou tak a do, parapou as sa, sou asyans viya, parce ke, son garanti, son garanti, kler ke li, asyans viya, moun chè, amè, pa gen moun la dan, moun sou di sa, la, moun te, introduj, e, produj sa, ou pa ka, moun ri, an 21e siyèk, pou kite, fan miyou, nan povwete, sou mank respect, sou mank de respect, ou moun ri, pas ke, ou moun ri, pi fan miyou, tou tombe nan povwete, ou pa te respecte, fan miyou, moun konpren, fò kite, l'ajan asyans lan, jodi a, e pa te pou kite, se pa, kai pou kite, kai la kakraze, ou wenn, se asyans, se l'ajan asyans lan, pou nou kite, pou fan miyou, fò kou nou konè sa, donc se sa fè nou mèm, nan pou nou rive, e, kom si pou populasyon, ri va aksepte, sa pa ekonsalye tout kote, l'asyans vi, li fe pati en te, gant de la planifikasyon familial, moun frè, be bensur, asyans viya, li fe pati en te, gant de planifikasyon familial la, koumien krop ma pou moun kite, kouméritaj vou fan miy la, fò kles ou sa, moun e kler, l'on realite sa, li pou konpratik nou, nan, nou, di tou, nou kles ou sa, nou kles ou sa, svetou nan milye, klasmoun an, et cetera, dok nou kles ou sa, e, se sa fè, mèm nou di, asa, demach, li, mpak di, plus eduk, aloi, pa plus non, men li, otan edukativ, ke, komersyal, esko kompwene, sa vè di, nou, an mèm tan, ap fè edukasyon, pandan ap vannin tou, esko kompwene, dok, fò k moun yo konè, e, se sa k fè, nou, ale pi louen, pou nou di, telman edukatif, nou di, nou mènd de jènes la, pou lè profesyonel, pou devrope plus entere, pou kese yon asuyans, nou mènd de jènes, nou al etidye, ou sou gè posibilite, jwèn bousde, d'alekse yè, e, ap moun nan kese yon, mèdisin, agonob, miet, cè, fò kèk moun a fèk ek spesyalite, nan domènd asuyans, tou, sou ou dò mènd d'opportunite, ke, profesyonel lò de konè, pa koun sou kompwene, jwò di, a, mè, chèzap, mpap li, mènd te dit, tout et asyirab, an jùs gàdou, kade figy, mèsie, di, mèsie, waz, di, waz, a, sòm, lò dan, mèsio kompwene, an jùs gàdou, kade figy, mèsie, an ou kèr, ou imajino, an Haïti la, dèv, pò de pè, moun konè moun ki fè 10 an yap fèk konstruksyon, yon gòn konstruksyon, kè yap fèl la, ki fè 10 an yap fèl, et pi, on mò apè, gòn kata sòf ki passe, kè yap la kaze, jùs imaginez sa, paske, ou pa kè, mè, mè, di, chò, mè, ou bè, ou bè, ou a bè, dim bouch kabrit, mè, cè yun realite, lè katastrofi, exis, yon evidot, an ou, ris yon, mè, sou kompwene, yon evidot, donc, se bè bagay ke yon, kon moun avè, vantè, lè ris, bè, katastrofi naturel yon, yon la, mè, 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 pòblè, edukasyon fèkè, nou pa, panse a yon, kòmè, pou moun fè, 10 an, nou, posessis, konstuksyon, epi, lò, fin ou, jis, kom si trouvè, cè normal, mè, fin ou, konstrui, epi, sa s'arète, la. I samblè, ou, un ptipè, neglijan, i parèt, un ptipè, neglijan, pòsè ke, ou, dwe, konne konstruksyon, sa, kon prè, tan pou fè, fò, konne kon fenomen, ki, ka fè, l'kraze, de mesi devè. La, wap moun te gen opotunite nan systeem nan. Ben, bensur, se sa, mi m ap moun te. O bér nou bèi service ta. Non, nou pa bèi li, opotunite a m ap moun te. Se opotunite a, pa bèi nou nou fè, nou fè, otè, edukasyon, ke nou fè, komers. Se opotunite a m ap moun te. Pou ki sa, pà griasjians, ki bèi service ta, bayi tout ton nou, l'onnomi, kwa, vè mandè nou sa. Pa, E é parce que nós não pão que é um seteira que faz um grupo de mundo que diz que nós não pagamos assurances mobilíes. Então, em contando, isso mesmo, eles não assurances de saúde, médicales ou bem assurances de saúde e assim de vida? Ou bem a gente que tem outras polis de assurances de vida? Ou bem a gente que tem um tempo que tem um pouco de assurances de saúde. Porque tem um tempo de assurances de saúde, não tem assurances de saúde, não tem assurances de saúde. Mas vamos expõe em aspectos de saúde e o tipo de assurances de saúde. Asurances de saúde são todos os tipos de assurances queWERam o vi. Asurances de saúde são todos os tipos de assurances queamı acompanhar o vi, ou isso acontece de todos os tipos de assurances por你想ar o vi. Então, elas usam anyaprosto sobre o tipo de assurances de saúde. Então, de verdade, darkas de assurances mobilíes não Можно entrar na categoria assurances de saúde en índio. Não sei que eles falam do questão de padrões com exiliência de saúde. não é assim, não é assim, maschine, assim, veículo, etc. Paganei, com a vida, não é assim. Então, nós temos que ganhar oportunidades na domain de assurância, que nós somos geniosos, profissionais, mas conhecemos. E nós me empurrair isso para ganhar mais um que desenvolver o interesse que você vai ter um naif. Muitos que pensam que é um naif, mas, eu mesmo a visão do assunto de assurância, é ir ao lado de isso. Minha visão que você atreia à assurância de ir ao delà de l'accompanyar a sa. M vle ou é plus moun tap fê assurances. O conté si tout moun te vle, bon, koum moun re komanse gounm takade gounkone sans avance dan domen da. Bon, yo mette pounm kounm konsultan. Tout moun ki gen etansion fê assurances pounm kounm konsultan, pounm kounm konséyer ma porriante yo, parce que y a des oportunite la, mou frê. Non seulement oportunite en tem da fê, oportunite da fê, men aussi oportunite en tem d'emploi. Se yon dan domen ki kreye plus emploi. Beaucoup sou komprenn? Se yon dan domen ki facilite plus kreasyon d'emploi. Parce que domen jali telman gen bagay kom simtaka dou de pos a pouvoi. Es yon komprenn? Depi soti nan kesyon, par exemple, Etats-Unis, par exemple, ou ben ou en France, on e ki dou li son koutier assurances. On e kap fê la jen. Alos ke sou don ne koutier isi, ti janvijou ou, parce que koutier dan l'esprit pal son bay pejoratif. Es yon komprenn? On e ki son on ajan, on ajan. On e proke assurances. Ou komprenn? Donc, sa veti kon paket bagay branche de profesyonel ap evolue nan yo dan domen assurances. On moun ki son vende ou bien ki son agent komersial assurances nan n'epote l'ot peyi. Se sa l'gen kom emploi. Don yi ba interesa l'ot bagay, et cetera. Donc, la fê kop nan sa. M'alek su kon baye. Ou l'mon ti demonstrasyon? An di yon n'ek ba ekzamp ki van nou polis asyans vi 1,000,000 goud. Ou gen 10% kom komisyon sou 1,000,000 goud za. Jus imagine nek sa avan 100 polis asyans pou ane ya. Moun n'kap suvi yo la, yo jus gen ta pfè kalke la peyo ki kantite komis apfè pou ane ya. N'yon aksyoner a sa ki yo m'si dou, li kont fè nou sel polis asyans kantite la ajan pou ane ya ke yo pa fè nan travay principal li. Pa kon sou kon kon. I kont fè kantite kom nou gren polis asyans ke yo le van pasi li si ajan asyans i fe kom ke yo pa fè pou tout ane ya nan travay li. I fe kom sa nou sel polis ke yo le van. Son fashop moun tou kesyon van asyans son bagay ekzardine. Map devlopè, map fon eksperyans nan populasyon an la, kekfwa m'sou ke tet. Ou e lon jen profisyonel pou e men bagay ki gen se ke kompleks pasi ke y kompleksé par apor a m'gen tan dous. Y kompleksé par apor a konsep ajan asyans la. Pou li se trop pejoratif fashop ke son moun aloske jodien le posibilite ka fè ke yo jita la kayo ap von asyans avek teknologi ya. Ou gen pli de mil kontak sou telefon nou ou ka itilize sa ou kom posibilite pou van asyans. Donk sa ve di nan tet pou nan lò di son ajan ordinèrman son moun ki batal l'ekol se kon sa l'kompren ni. aloske ou ka ou ka ou ka universitèr nan nan nèpote spécialite pou son ajan asyans. Ou ka genye sa kom on segon emploi. Ou ka travey nan nèpote institisyon epou genye sa kom on 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 dezyem opsyon. Pouse ke an reyalite jan ou em soudou la son domen ki ofri oportunite e se si oportunite ekstraordinèr. Bon. Men malyeusement populasyon pou konen e se goumen sa kenap menen. Jom di a nou an vi populasyon kultive devlope la kultu d'assurance pou moun yo konen ki sa genye la kom oportunite. Bon. Très setet man aprivi ver la fin echanj la. Men beswen gade avèk ou kek poen avan ou fini. Men moun te vraman kontan tande alo non sens tre regionalis lem tande an sa li men lop tande touche lop debatman et nan lop debatman moun te vraman kontan et tande sa moun soud kontan tande tou nou preske a 95 nan debatman non men pati nou pour Atibonit la. Atibonit la sa kpase son debatman koun te la dan lontan men nan peyot kovid la se moun te ferme et se ki sa za ke nan tante rouvri aktuel man nan prosesus de rouvertu de se kik sa kwen pou kwen kek kou moun kou moun asur la dan go gou moun gou naiv ter neuve et pwi mou kwen henry egalman se kek kou moun sa kwen asur so kwen pa trop focus sou Atibonit la vétable man men moun asur Atibonit nan kat debateman nan se pas sa sa se pa bi wou an so ki fè sa nan debateman moun bezwen gade prezance bi wou an kote moun nan to debateman ok ya men tres seten man nou yon asur d'asur kwen moun te kompren aspe sa moun se trez important men sa vezi kan men si asa karive ap touche debateman kan moun nord oues pou boko nan sa pa vre oh oui oh oui nou somme trez recone san oui nou trez recone san ve populasyon nord oues la parce ke mon ame se la sakre donc si pat goun minimum akkompayman si pat goun minimum akseptasyon akkompayman akseptasyon dako 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 nyo as la ya si pat gyen mon fere ame pat gyen posibite poun te pese lop alors est-ce ke ki secteur ou senti ki montre ou bise ostil ou bie ki pi bie akke yi moun pa kapal de hostilite moun plus pal de akke la pas moun moun plus reme lèv wè vè ki a demi a moun fò mon est avek ou moun nan secteur evangélique la moun trè serye c'est secteur sa que moun pu s'assure lèv ok parce que c'est lèv ou yi ou bie plus tant pou li tout bon est moun moun pas moun 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 c'est sou secteur sa moun rive a sa rive pi facile c'est kon sa moun kompren ni moun pa kwen c'est pas se yon mesaj spécial man pou lèglise la moun 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 kade m pa kon se poure bien kè son sentiment d'aparte nan se devlope tout simplement men c'est dans secteur sa kèp plus assuré parce koun koun as yon don nè moun don c'est dans secteur sa kèp plus assuré donc voilà c'est c'est non men bon moun pa goun lè fò partikulè mou fèk ou pou ou kèp sekter mè goun gren bagay ki important nan késyon kou mers partikulè man nan domen marketing moun kèp jétudie le marketing donk moun baket bagay kèm kon nè pou bagay ki gen nan késyon vann se sakre le segmentasyon ou pa kèp vann tout moun tout en minyon moun ki sou debat moun douè sa asyans nan son mensonge ou ilusion ou pa kèr vann tout moun donk nou mèm nan nèvou pa nou segmente machè eskou kon 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 kategori de klientel kè nou cible kon siblage kon kèp kategori de klientel kè nou kon kon yala mbezon gadè avèkou implikasyon sosyal a sa nan debatman nord-ouest la abandi nan debatman kote lié ou bitou bon mèm 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 avèk kon vizyon sou nord-ouest mèm pa liya sa l'autre kote ou fò pa metem nan poblem klientel am nan nan l'autre kè son bel kèsyon nan kèsyon implikasyon sosyal a sa nan kèsyon nan populasyon son bel kèsyon kèsyon ki interesant nan la mesur oujoudi nan nan seks que nan 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 ou pa ka pale d'antreprise an deyor de son implikasyon sosyal ok ou pale de la responsabilité sosyal de l'antreprise donc ou pa ka fè biznis et pi pou nignore aspet sa l'aspet sosyal de l'antreprise donc li trez important nou mèm nan nè important sa de tok son kèsyon ke nou pren trez ou seryo sa fek jodin an ar sa se yun nan rar antreprise ki gon implikasyon sosyal osi prezant se pa di vowe mon te mon ame ar sa se rar antreprise ki gen yun implikasyon sosyal osi prezant donc sa le di ki sa ar sa prezant nan preske tout fèr sosyal populasyon kon se eksplike nou kon mèm ka eksplike sa gen des aktivité a karakter sosyal se nou mèm di te man ki realize yo men gen nan lot nivou kote se nou cher chè rike nou bon bon bay detay bon bay detay arsa nan sport sa ve di ki sa di nou ki jen arsa implikasyon nan sport nan sport nan ben bwa la arsa ben ma bon detay yo mou bon bon detay yo arsa presen nan sport sa ve di ki sa on ekip football ka solisite support financier a sa e de fete nou gen ekip football bay zamp nan or dwes nou sote gen sakre le champion inter zone nou gen ekip pa nou menm ke nou tap supporte direkteman kote nou investi la nan la den men gen de lot tou kom si menm sou wè ou pa pote ma yo a direkteman yo pa fete marketing pou nou men nou bay ti kontribisyon leger ke nou pa trop kapitalize sou nou makon sou kompren donc sa ve di asa interese as ekte sa nan kesyon kil ti nan men ki ekip nou te nan di nou ki ekip pa ekzomp asa te genyen la BFC kom ekip pal ke tap supporte ok la BFC ya malheureusement pa trive so mwen pa tompe nan kade final mwen kon sa wii wii men nou te prizan ok nan kilti i tre difisil pou dande gons spektak kap fete la pou pat tende ar sa sponsor la nan doben kil si ap met non ou men es wap la vreman koman yap fokado dev pa fè sa moun chè pa ekzomp la gen pil ne kone ki fè sa mwen 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 nan plizou men sekte sa a met te non yi me ma pa koto ap sa puske neg la ou gant an febe la nan l pa te se bar lè sa ou pa ed nan be non mwen be jwep kone es ke gen de kasa ki profita ba nan as sa pa pate nan de mwen si as pa participe labdou nan as pa mande fave so kompwen kom si ou mette nan kon sa kom si yi ba nan nan men se sa kon yi de spektak ki a fet ou salam bad wè nan as kom sponsor nan mwen 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 pou mwen 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 k bin mwen mwen Transcrição. Parmi yon, 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 yon. Yon, 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 yon. Yon, 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 yon. Yon, 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 y 50 mil gode li, li recevo a retroprojector li, sem problema. A ma palo la, eba, e qui passe an 2024 la la, ou? Ok, na ane 7e aniversário la. L'église ki te 3e nan concours sa, c'ete l'église Chrétien Chalet. Ganyan recevo a 1.25, non, si me patroupe, me gen lese Chalet te 2e nan. Gen leme fonti diferença sa. Chrétien Chalet te 2e nan, e puis Nazarene te 3e nan. Donc sa, c'est o 1er concours a karakter aktivité social que nous te realizés. E sa ki ta pal pi éteresan, c'est que premier, moun ki sote premier ganyan, non seulement li ganyan, mais tout, nous te tout embauche comme responsable de la komunikation pour a sa. Ok. Par contre, nous tout embauche parce que nous te découvri la dan, yon talent, yon capacité pour communike, etc. Nous te tout bal de travail. Par contre, vous comprenez, comme ganyan, etc. Dezyem aktivité a karakter social que nous réalisé au cours de l'exercice. C'est ton activité que nous te fais avec les élèves de compassion international qui sont au département nord-ouest, nous te réalisons concours avec les élèves. Forme dou, primsa, nous voulons bai primsa. Allez, nous parlie avec les sonsabios, nous avons un retard dans le processus que nous pouvons livrer primsa. Alors, le retard là, c'est bon côté panne. Administratif, oui, c'est bon côté panne. Un retard administratif qui c'est bon côté panne. Et puis, troisième concours que nous réalisé. Alors, vous parlez pour l'année pour le 7e anniversaire. Oui, non, même année. Nous avons 4 activités à karakter social que nous réalisé. J'aime doula, première, c'était avec l'église. Dezyem, c'était avec l'église. Et puis, troisième concours, c'est bon côté panne. C'est bon côté panne. C'est bon côté panne. Avec l'église également. Dans le même domaine, tout le monde recevait la première. Le quatrième, c'est concours ou concours sur graphique. 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 Ce n'est pas sérieux. Graphique, comme si mouns qui sont en question digital, etc. Mouns qui font graphique. Ok, nous réalisé concours ça. Donc, nous avons eu de difficultés. ou de difficultés administratifs, vous n'ont pas de primes. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez l'église. Ce n'est pas bon côté panne. Alors, je vais formuler la question pour mettre l'église en contexte. Quand j'ai lancé de l'église sur les journalistes et enfant de Pierre qui te parle de ça, je dis qu'il y a l'église et il y a plus de détails sur les puisque nous nous n'ont perspektif de communication, ce n'est pas de version pour la. Expliquez nous qui ça l'église réellement en église parce que nous nous donnons des monde qui parle effectivement avec journalistes. écoutez bien écoutez bien écoutez bien à sa en tant que jeune institution li trop intéressé à populasyon li trop intéressé avec jeune surtout pour de démarche à faire malversation avec jeune nous trou jeunes pour nous entrer dans ça va nous conna qui sa 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 taka gaine comme konsekens comme si vous faites jeune ou participe dans bagay la et le fini me je me jo pour mwen sa tap un type immoral pa kon sou compren cependant nous sou tap parle de kontekst sosyo ekonomi kontekst la fe ke ou gen do a poko bay prim nan alors participant ou gen men nan tan pou te bay prim nan pou go bay li men ou gen komunikasyon avec le participant den par exemple si nou vini exactement nan konkou den konversasyon ke mwen 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 personel den konversasyon ke gen avek le ganyan de den konkou sa se 6-7 juye ok parce ke ki sa gen an vion de moi non mwen di 6-7 septem pardon le den konversasyon 6-7 septem ok genan mwen 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 6-7 septem genan mwen 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 ok eske yote mwen nan chanj la koman komman yote reage re mwen Porque quem é a questão? Não é a voluntária para não dar prime. Só que você está em um processo. Você imagina, você diz, e mesmo que eu sou da psique, você está em mimar, você está em mimar, você está em mimar, você está em mimar. Você diz, por exemplo, não tem marcha, não tem contexto, a conta de ganhar, você está em capaz de limitar na transação financeira. Tudo isso que eu faço é a transação financeira. Então, eu não vou fazer a conta da gente. Alô, follow-os, caer em mimar, 95%, clientele, min, quid sem ONG, etc., se, se, pa chekio peio, é a George, obrigatozhora, When você começa a agir para a gente a marca fire? Isso acabou de dizer, não tem mais sem gastos. Você understands? É doutrin оно mais, Son instituições que ganham um sistema administrativo, como o sistema que está no下bé, não tem post können transação de gastos? Você vai receber a gente a gastos? Você trabalha de pensar de gastos? Você compre you? Você vai receber a gastos? Eu não tenho mais de mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Eu tenho mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais. Eu não tenho mais de mais. Eu não tenho mais de mais. Eu não tenho mais de mais de mais. Eu tenho 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 mais de mais. passe de mesi tv dan biwa pou recevoir un cheque 33 mil gout efektiveman le passe e puis scandal a pete nan men koredi li passe, est-ce que li joen cheque li joen cheque la, oui li joen cheque la, li joen cheque la li joen cheque la, cheque la dan men men pou kwa la ban kouni a jornalisa kontaktel si mi patonpem nan men koredi jornalisa kontaktel, li di oui cheque la dan men men son cheque sa provision, sen pou kwa la ban pa konte se compren nan me elilyo minimum koredi i bat reka al al di l pa gen provision sen pa te cheque, sen pa te kwon non men pas, ton se ou e, mi se mensaj la, men, journalisa publie i publie konversasyon limima vek si tout, sa ou c'est mad detik ou pa kare faire mışon nan ni di, ni woy, mensaj la kote mi se di, oui men gen cheque la nan men men son cheque sa provision pa konaô net sak di pa gen provision i pa alè, i ل pa kwa alè Porque em mercredi está na закры nauca. Em mercredi. Ok. Quando ele paga a provisional em mercredi, em mercredi direi, ele paga a provisional em mandgriffi. Par contre, se ele stampsar de hoje, essa pode ser naался de ma liberdade. Ou peixe mercredi, e na deman. Quando ele paga a provisional, na deman, na ему manAMA a socialist Reese's負 답. A regime da outsmoke, ele sobrou de ela. Eu sou которую ela mais有人 disse que em mercredi, Olha, nós estamos de volta E obrigado por sua atenção E nós vamos fazer uma explicação sobre o processo de remis Prime na concours de Palampil que fazemos no réseau social E nós vamos fazer uma explicação sobre o processo de remis E nós vamos fazer isso Ele não conseguiu dizer isso Ele não consegue dizer isso Ele diz, sim, você recebeu o cheque Mas o cheque sem provisão Isso é isso, mas ele diz Então ele pode fazer uma banca E quando ele falar, você reagir Então ele pode passar a banca E agora você vai passar a banca Ela vai passar o cheque 1. A essa a la Volonté de remeter Le primo Parce que me kintense, me kite Mache concours a feito Map reflexi, kit tip d'aktivite a porté social Etc. Ki kamete projecte Sou jenio E puis, nan reflexi, mdi Ordinarman, m toujou tende Kom si le gen concours talent Mou e yo resume concours talent A an question de chante Se sa mou realize E puis mdi, mè Non andou men, non kontext technology Goun ban jen la jodia Ou goun sa ki interesan dev Nan posessis concours a Génye moun ki participe Le participant du concours Goun sa ou deklare Yon di, pou kout projecte sa Pou sa nou jwen Gén sa get an jwen job Nan posessis concours a Ba kou sou kompwen nou Pendant concours a fet gen Génye ou get an jwen job Pase pou kalite sa ou ofri a E sete sa Ou lintensyon Nap foun aktivite Ki pou mette projecte Sou jenio Kaj dekouvri yon talent Kyo moun genye Dok sa ve di Ou imagino un moun ki grafiste Ki pa jen nou jwen moun Bal fon travaye grafiste Sa mou tap di se ke Bakay la pa osi grave Pase ki sa mou tap di se ke A sa antake entourpriz Ki Kom si mou tak adougon Vokasyon sosyal I tap paret kè imoral Kom si pou nou te Jus rente nan demach Foun konkours E puis nou pa bay prime Etc Et puis men moun yo Men je moun yo Men je nou Alos ki nan objektif la Mèm se mette projecte Sou moun yo Moun tap eksplike Jen yo Nan processus konkours la Yo genna ou jen job Pase ke Ou met ton projecte sou li la Yon pat konde se yon graf Fiskalite travay ke yon fe ya Ou esam le dou la Moun gen tan well Kom profesyonel Pendant kwa fon bie Et puis vwala Ke yon gen tendance transformel Amal Nan mou man apale ya la Eske n ka di Nou an pou pali avèk le ganyan Tout bagay rentri nan l'od Bon Mou pa kadi tout bagay rentri nan l'od Pase ke sa pal depande de yon Pase nan mou man ke moun tap pala avèk yon Nan mou man des od la Vin fèt la Mou te toujou an pou pali avèk yon Ou sa vidya A nepot kèl mouman de la jure Si yon dako chwazi Entri nan des od la Ka toujou an des od Men mou yon mèm personelman E pa moun bay pali Se mou mèm personelman K pala avèk yon M pala avèk yon Mou pran autografe nan yon Chek yon fèt Nan ap livre chek yon Graduelman et de fèt Nou komanse livre Livre chek la Jam dou la Premier moun ki vwesevwa Premier tranche kob la Pase se yon ligyen plus kob Pa yon l'ite premier An mèm tan ke yon di Son chek san provision Nan demè si te vè la la bank Di kashi Eske ou kompren Don Rezon ki fe Se demanye graduel Jam dou la Se konteks E sosyoekonomik L'an kriz la E fè ke Exusez mou Maj demanye vyo limité Pou tout institisyon Mèm jon bank lan Li pa ka abor Ou l'ajan Quantite l'ajan Pou bezon Pou opere E bè se mwen mèm Tou son institisyon Finansiè ke miye Don mou pa gen Maj demanye vyo Depan de systèm nan Le systèm et an kriz Donk je suis an kriz Donk sa a pa kou fatalite Mou pa gen map kache sa C'est pa yon fatalite Mon ami Le systèm et an kriz Ar sa et an kriz Cet yon réalide Donk sa moun pa l'aksepte sa Kom normal Bon mwen m'aksepte l'kom normal Koma sa se pou mwen liye M'aksepte l'kom normal Passe m'ap vive Nan systèm ki gen problem nan Donk n'importe l'ok Moun ki gen di mal Pou aksepte l'kom Réalite E bè Je m'an fou Mè l'esensyel Ou gòsak enteresan Tou lè toa Passe gyan kwa te gyon Porte nasyonal Tou lè toa ganyore E moun odwè Bizarman Bata imagine sa Tou lè toa ganyore O te gen moun nan Dabatman kwa te ganyore Mè tou lè toa ganyore Moun odwè Ske yo ye Donk sa ve di Si moun tagge pou m fè mal Ou panse se moun Sa moun ta chwazi fe mal Pendan ki a sa la Y nan tout bagay Ganyere pou avèk sosyal Etcetera E bi Se sa moun ta chwazi fe M badou m fon konkou Avèk e E jen kompasyon Mou pou kon livre pou m nan Mè sa pa fankène skandal Passe m palè avèk moun yon Mè kri parè Formelman Mwen ekri Projek poteti moun yon Formelman Mwen di ok Y a seten difficulté Ki fe kri E ki fe primyo Pou kon kwa Ou emètre Gade votre kal Se ma clientel Se clientel mè Kom sou panse moun Goun clientel E bi mantre adam Fon vagabondaj Mwen sou konpren sa mabdou la Mè si goun difficulté Fom kwa dil Dèskou konpren Si goun difficulté Fom kwa di sa Ok mwen gen difficulté Dok patiente Gade votre kal Lè primes Se yon remise Dèskou konpren Donc wè a Pou ki sa moun gen Du mal waksepte sa Ya Pou ki sa moun gen Mwen waksepte sa Kote fatalite Mwen sandamande Mwen sandamande Mwen sandamande Mwen sandamande Mwen sandamande Et estske Assa kon gen Des aktivite Ki gen Pou ki Kon Pa Bay Mwen di tout Kou moun takafelante Nan sa Mwen di Depi Assa Existe Cela n'existe pa Sa ve di pa Goun histwa Kon sa otoude Assa E Assa pata Jom Ou par jom Dan de non Assa Kom si Assa Gon Aktivite l fete E gon Pou ki mou Iba 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 Jom Tande Bon mwen 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 Ok Je vous donne Sa kon garanti Ou par jom Tande Non Assa Dan sa Mwen Pour sa Nap Konstuit Pour sa Nou vle konstuit An tem de Valeur An tem de Notorieté Ke nou Bezo Konstuit Ou de Assa An tem Vistwa Ke nou Vle Konstuit Ou par Katande Non Assa Nan sa Mon cher Me malve Li pa Bezo Konne Ou Baki Derange Met Kom si Pou Valer Boumbaga Ina Fè Kom si Moun Yo par A Sabe Yo Di Yo Par Konne Yo Tye Nous Sote Fon Ativite Septen De Finan Ce Que Nos Sote Fè La Se Sete Jou Dekou Fè La Sous De Tématik Important Etc Mais Sa Passe Kominet Alapos Hein Mwen Niveau De La Presse Sa Passe Kominet Alapos Pag Oki Journalist Fon Reportage Sa Sa Pas Kominet Alapos Pé Mekis Sane Gachwazi Mekis Sane Gachwazi Pé Fos Non Mwen Journalist Ki Parle Di Sa Sele Man You Val Non Non On Di Pag On Kèn Journalist O Par Pren 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 Si Bay Créd Do La Mdjould Se Merci Pou La Précision demanding Park Pe J J C S Pren Pren S C como detalhes para fazer a ver. É estúdio mesmo. É muito estúdio. Eu sou de Deus. Você vai falar de você e não pensar como detalhes. É muito estúdio. Você está passando como se fosse para qualquer coisa. Mas não é verdade. Mas, pode ser... Não, mas Deus. Escute bem. Você só pode resistir mal ou mal frapper. Você não pode resistir a morte. Que não é isso, não é para Jesus Cristo, é para ele ressuscitar sua morte. Então o mundo quer que para ele se souviver. Não é possível. Mas ontem tudo para entender. A gente que o jornalista não está bem informado, só mostra ele. E como você está, o pessoal? Ele mesmo não está bem informado. Não deus ser avisados. Não é possível, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Passarmos a profissão de sua ansiedade. Métie de novo que eu vou exercer Que eu vou metê de novo que eu vou fazer Métie, eu vou guardar Andi Não tem a checa de equilíbrio Métie de novo que eu vou fazer Sou unha entreprise, não é só unha indivídu Sou unha entreprise Métie, men sou an serio Que eu vou fazer Mas tem a que você vai fazer Você vai fazer equilíbrio Você vai fazer o que você vai fazer Mas tem a que você vai fazer Mas tem a que você vai fazer Mas tem a que você vai fazer As instituições presentes Quem tem a que você vai fazer Mas tem a que você vai fazer Como você vai fazer Não, 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 não passei Eu não passei o meu entorno acido No sentido que... Como acido lá? Ele é acido Mas eu não faço isso como vagabundo No réseau social Ele não aplaudiu Ele não, ele mesmo Ele... Ele não defende o defende Ele não defende o defende Ele não, ele não defende Então, ele não sabe Para a gente que não vai Para o domingo Mas quem sabe Por exemplo, lá, um bagaio que diz que é um mundo que é um. Eu mesmo como jornalista, eu disse que é um pouco de que é um pouco de dizer que é um mundo. Eu disse que eu decidi achar um pouco mais. Eu disse que eu não senti que ele se acesse ou que ele ataca diretamente. Então, ele vai dar isso para responder. Então, ele vai dar isso para responder. Então, ele vai dar isso para responder. Tão a falta do mundo. Então, tem a uma resposta. Existe-me. E estávamos com o problema, mas aí os jornalistas estão com tudo. Existe-me. Esista eu, desv. Deve, contememem. Estou no motion. Detente-me, detente-me. Existe-me, não, não, não. Não, na, não, não. Não, não. Como ele conclui. Não, ele conclui. Não, ele conclui. Ele conclui aqui. Tem uma fila dessa. Isso é, 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 é. Isso é, 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 é. Você não é, nós nos... Nós estamos quase. Puxumente, regionais. E que isso vai ser feito em termos de sacrifício? Jodhia, que você vai fazer um business no contexto. Nós somos conscientes que uma empresa que vai adicionar, que vai dar um trabalho que você vai aportar para a população no contexto. Em de ouro de métier, não vai falar com o métier, em de ouro de métier, ele vai ser um 6,3, meu frere. Isso vai ser feito. Quem vai aportar mais? Quem vai aportar mais? Mais, par aportar a essa instituição aporte, est-ce que isso vai aportar mais para a população? Par aportar a essa capa de criada? Monsher Ami, a le citoyen avant tout, meu frere. Então, sabe de qui ça? Si nós voulamos retenir o demas de citoyen, em de, m'gade 5 dias, m'gade que empaque le café, sou d'abord sou instituição e ensuite sou société. Se, mesmo que um jornalista, por exemplo, não tem todas as formas que você vai obviver, não tem que ser capaz de jornalizar. E é isso que você faz, mesmo que você tem que falar de um país de democracia, você não tem que ter todo o poder, e você diz que isso vai abrir. Não tem que ter todo o poder, não tem que ter todo o poder, não tem que ter todo o poder. Não tem que ter todo o poder, não tem que ter todo o poder. Não tem que ter todo o poder, não tem que ter todo o poder. E não tem que ter todo o poder, 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 não tem que ter todo o poder. Não tem que ter todo o poder, não tem que ter todo o poder. 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 Bem-sur Porque na realidade, não tem que Saúdia que saúdia que saúdia que saúdia que saúdia É o primeiro para livrar Mas não tem que terá mais uma informação O primeiro para livrar Você imagina Você imagina O primeiro para a gente irá Para que saúdia se renda Para que saúdia se renda A essa Selão a planificação Com a administração O primeiro para serão remis É o tempo convenável Você sabe, não tem que terá mais um livro Para ser renda com a faculdade Tem que terá mais livrar Tem que terá mais livrar Tem que terá mais de administração Tem que terá mais de outubro Mas não tem Segundo planificação e administração Tem que terá mais livrar gradualmente E a gente não prevoi para isso Porque tem que terá mais uma condição Para que não tem que terá mais um Então, nós fizemos um grande Para que nós fizemos Para que nós fizemos Para que nós fizemos Mas gratis Mas, então Ele ganha Porque ele fez os views Bem, bem-sur Ele fez os comentários Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.